Declaro aberta a reunião solene para entrega de medalha do mérito de José Mariano ao Dr. Francisco Assis Ferreira da Silva. Requerimento nº 572012 de autoria do vereador Edmar de Oliveira. Convido para a composição da mesa de honra o Sr. Edmar de Oliveira, vereador do Recife, autor do requerimento. Doutor João Regis, ex-presidente da Sociedade de Pediatria. O momento eu formo a comitiva para que trago a homenageada ao plenário. O vereador Edmar de Oliveira e a Sra. Ana Torte, assessora de cerimonial da casa, para acompanhar o homenageado Dr. Francisco Assis Ferreira. Obrigado. 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 Convido para compor a mesa Ismar Brasil Júnior, embaixador. Sr. Guido Corrêa, representando o reitor da UPE. Aplausos. 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 Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. Convido a todos para que de pé possam ouvir o Inacional Brasileiro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O vereador Edmar de Oliveira para que faça o seu discurso. O vereador Edmar de Oliveira para que faça o seu discurso. Doutor João Regis, ex-presidente da Sociedade de Pediatria. Senhor Isna Penha Brasil Júnior, embaixador representando o Itamaraty do Nordeste. Senhor Guido Corrêa representando o reitor da UPE. Senhor Guido Corrêa e a todos que estão aqui presentes. Eu queria dizer a vocês que propus essa condecoração da medalha José Mariano, que é a maior condecoração que esta Câmara pode apresentar ao cidadão ou cidadã, porque eu conheço o trabalho que o doutor Francisco de Assis vem fazendo, o que ele já fez pelo nosso Recife, as pessoas que ele já ajudou na sua área de medicina, a sua importância para a sociedade pernambucana e recifense, até mesmo porque, inclusive, o doutor Francisco é consul da Áustria e muito contribuiu para a nossa cidade quando se estabeleceu aqui conosco. Hoje é um empresário, médico empresário, e trouxe empregos e ajudou muitas pessoas na área de saúde pública. E por esse motivo e outros motivos que eu apresentei essa medalha, que com muita honra, mesmo estando na correria que nós estamos hoje, faltando um mês para as eleições, mas eu parei com todo orgulho, eu posso dizer assim, satisfação, interrompi minha capa um pouco, nosso presidente também, vereador, porque era uma coisa merecida. E, para mim, quero dizer mais uma vez, meu ilustre amigo, doutor Francisco de Assis, que, quando eu apresentei essa proposta na Câmara, todos os companheiros nossos ficaram muito satisfeitos e votaram por unanimidade sem ter nenhum tipo de rejeição. Muito pelo contrário, foi uma satisfação que esta Casa teve quando aprovamos o projeto e que hoje estamos concretizando onde o senhor está sendo homenageado hoje aqui com a medalha Zé Mariano. E queria pedir ao senhor presidente para quebrar o protocolo, um pouco o protocolo, se for permitido, para que o doutor João Regis, médico, ex-presidente da Sociedade de Pediatria, fizesse aqui um discurso homenageando o doutor Francisco de Assis, queria pedir a permissão do senhor presidente. Então, queria chamar, queria agradecer a todos, dizer que, para mim, foi uma satisfação, inclusive, conhecer pessoas, né, de gabarito, pessoas de alto nível, pessoas intelectuais, pessoas da sociedade, como eu estou conhecendo aqui hoje, para mim é um orgulho, uma honra, e espero que possamos continuar por muitos e muitos anos, com o doutor Francisco, fazendo o seu trabalho aqui para o nosso povo recifense. Então, eu queria agradecer a todos e convidar o doutor João Regis para se pronunciar nesse presente momento. Muito obrigado a todos. Ilustríssimo vereador Erivaldo da Silva, hoje representando o presidente dessa casa, Jurandir Liberal. Ilustríssimo, senhor vereador Edmar de Oliveira, proponente e responsável pela homenagem a ser prestada nessa tarde festiva, em nome de quem homenageio todas as demais autoridades aqui presentes. Professor doutor Francisco de Assis Ferreira da Silva, homenageado da ocasião, familiares e amigos do doutor Francisco, meus senhores e minhas senhoras. Trago hoje comigo uma missão com dupla característica. Em primeiro lugar, a grande satisfação de homenagear um colega na medicina e no Magistério Superior e, por outro lado, a imensa responsabilidade de corresponder às expectativas de um grande amigo que me confiou tornar público o fato de sua vida, inclusive alguns de sua intimidade pessoal. Local mais adequado em Recife do que esse Parque 13 de Maio, onde nos encontramos no momento, para junto homenagear Francisco Assis, não poderíamos encontrar. O Parque 13 de Maio representa o coração do Recife, com a maior área verde do centro de nossa cidade, mais de seis hectares, tendo sido projetado pelo engenheiro Domingos Ferreira e inaugurado por ocasião do Terceiro Congresso Eucarisco Nacional, em 1939. Território que congrega edificações emblemáticas dessa cidade, como este prédio centenário, que ora nos abriga, a Câmara de Vereadores do Recife e mais dois outros, onde se encontram as instalações da antiga Faculdade de Direito e a Biblioteca Estadual, Pública Estadual. E recentemente, até os primeiros anos da década de 60 do século passado, para a gáudio dos saudosistas que aqui estão, local do bar, a cabana, do restaurante Torre de Londres e da famosíssima Festa da Mocidade, cujas atrações animaram por muitos anos nossa cidade nos períodos de verão. A Câmara de Vereadores, aqui estabelecida desde 1963, ocupando antigas dependências da escola normal, atual IEP, e que hoje concede sua maior honraria a Francisco de Assis, a Medalha da Ordem do Mérito José Mariano, é secular, tendo sido instituída logo após o nascimento da Vila do Recife, em 1710, no bairro do mesmo nome, juntamente com a construção do Pelourinho, em suas proximidades, configurando, então, a presença do poder político do reino de Portugal nas comunidades recém-criadas no Brasil, evoluindo até o presente para sua forma atual de representatividade popular e funcionamento totalmente diferente da época de sua origem. A Medalha da Ordem ao Mérito José Mariano, atribuída ao médico e professor de medicina Francisco de Assis Ferreira da Silva, graças à sensibilidade e percepção social do vereador Edmar de Oliveira, através do projeto legislativo 39-211, aprovado por mais de dois terços de seus pares, ele falou aqui, unanimidade, inclusive, exigência regimental, todos dignos representantes do povo recifense, é a maior comenda do poder legislativo municipal, tendo sido criado pelo Decreto Legislativo 409, de 17 de junho de 1968, trazendo consigo o brasão da cidade, o busto de José Mariano e a significativa inscrição aos que serviram o Recife. José Mariano, inspirador da Láurea, que oferece seu nome a esta casa e é o patrono do poder legislativo recifense, nasceu na Casa Grande do Engenho Caxangá, no município de Ribeirão, em 1850, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro, em 1912. Advogado, colega de Joaquim Nabuco, na Escola de Direito do Recife, jornalista, político, abraçou as causas abolicionista e republicana, tornando-se deputado constituinte e o primeiro prefeito do Recife. Ajudado por sua vésia oratória, que o transformou em um dos maiores tribunos daquele período, capaz de conseguir, como poucos, o feito de entusiasmar plateias com discurso de até cinco horas de duração. Chegou a ser perseguido e preso por suas destemidas e contundentes posições em defesa de seus ideais políticos. Foi um dos membros mais destacados do Clube do Cupim, sociedade civil, criada nesta cidade, agindo quase sempre na clandestinidade, com a finalidade de propiciar fugas em massa aos escravos e libertá-los através de cartas de alforria. morava no Poço da Panela, em nossa capital, vizinho à Igreja Nossa Senhora da Saúde, com sua amada esposa, Dona Olegária Mariano, tão combativa quanto ele, na luta abolicionista, tendo inclusive vendido suas joias para ajudar a causa em que militava e, por ocasião de sua morte, em 1898, segundo o registro público, muitos negros se suicidaram na cidade, se envenenando ou se jogando no rio Capibaribe. Este ano, a Câmara de Vereadores do Recife comemora o centenário da morte de José Mariano, com programação específica para a data histórica. O nosso homenageado, a exemplo do seu patrono, é filho de agricultores, Sr. João Paulo da Silva e Sr. Maria Ferreira da Silva, ambos nascidos no município de Itabaiana, na Paraíba, estado onde também nasceu Francisco no município de Areia, em 1950. Seus pais migraram quando mesmo contavam apenas com um ano de idade em busca de atividades mais produtivas na agricultura, tendo adquirido, então, no município de Maragogi, no estado de Alagoas, um dos maiores engenhos da região, denominado Cachoeira, cujo nome deriva de uma característica geográfica do local, responsável pela produção, naquele tempo, de dezenas de milhares de toneladas de cana-de-açúcar. Maragogi, que à época sobrevivia economicamente só da agricultura, representada pela produção de coco do reino e cana-de-açúcar, se transformou hoje no segundo polo turístico do estado. Puxando um pouquinho de perto por seus pais, o que o tem estimulado, certamente, como adulto, a sonhar em readquirir suas terras, em homenagem a seu passado e a seus entros queridos. Seu pai, que certamente o marcou muito, até a sua adolescência, é certamente responsável por características importantes de seu caráter e personalidade. Chamava atenção pela sua austeridade e simplicidade, praticamente um escravo do trabalho, não se permitindo aos mais singelos prazeres da vida, atestado por todos os que o conheceram de perto. Perdeu os dois muito cedo, no final da adolescência, começo da idade adulta, muito próximo um do outro, Sr. João Paulo, em 67, 1967, e Dona Maria, em 1970, bem no início de seu curso médico na Faculdade de Ciências Médicas de Pesambuco. A sua escolaridade que até aí transcorrera com todas as facilidades financeiras, com a realização de seus cursos primários, ginasial e científico, apenas pela sua dedicação aos estudos, se modificou totalmente, faltando recursos para custear seus estudos universitários em medicina, com o agravante de ter que propiciar subsistência material para sete irmãos, sete irmãs e um irmão menor de criação, pois seu irmão mais velho e inventariante na rica herança deixada por seus pais, se recusou a reconhecê-lo em seus direitos familiares. As necessidades agora, como chefe de uma família extremamente numerosa, ao mesmo tempo cursando uma escola de medicina, privada à época, obrigam-no a ministrar aulas em educandais de Recife, a exemplo da de biologia no Colégio Americano Batista, até a sua formatura. Mesmo com todo esse esforço, os salários recebidos pelo seu trabalho foram suficientes para saudar todas as contas referentes aos novos compromissos que lhe foram impostos abruptamente após o precoce desaparecimento de seus genitores. Na ocasião, um grupo de professores de sua faculdade reconheceu toda a sua luta, resolvendo ajudar-lhe a superar essa fase dolorosa da vida quando chegou a passar todo tipo de dificuldade, o que ele nunca deixa de reconhecer permanentemente e publicamente em todas as ocasiões que se apresentam, elogiando e agradecendo sempre seus grandes defeitores. Chama atenção em sua biografia nessa fase de obstáculos durante o curso médico o fato de nosso homenageado mesmo tendo que se dividir com atividades extras em uma graduação extremamente exigente como a de medicina praticamente em tempo integral e dedicação exclusiva cumpri-la bem com elogios e reconhecimento de seus mestres e ainda encontrar tempo suficiente a partir do segundo ano até o final do curso para se transformar em pesquisador em vários departamentos bioquímica farmacologia e cardiologia apresentando trabalhos científicos no quarto ano médico sobre efeitos da hipoestrogenia no coração e no sexto ano sobre o mesmo tema em poétras já demonstrando precocemente ainda durante o ensino superior sua inclinação pela endocrinologia daí em diante após a conclusão do curso todo o seu trabalho nesses quase 40 anos de vida profissional como médico e como professor de medicina se desenvolveu em duas vertentes sempre muito vinculadas a endocrinologia e metabologia a primeira delas desenvolvida no hospital da restauração e a segunda em sua clínica privada no restauração em ambulatórios e enfermarias foi chefe de clínica médica supervisor de estágio de residência médica chefe de residência médica em clínica médica e preceptor de ensino de residência médica da faculdade de ciências médicas evidencia-se nas atividades de ensino neste nosocômio sua atuação dirigida aos alunos de medicina do último ano de graduação doutorandos e recém-formado de pós-graduação Lato Senso residentes de medicina os dois mais importantes períodos de treinamento em serviço ambulatórios enfermarias salas cirúrgicas laboratórios etc onde se exige dos docentes conhecimentos profundos da prática da medicina pois é aí que acontece a transformação dos alunos em verdadeiros médicos capazes de diagnosticar e tratar pacientes na outra vertente clínica privada se dedicou sempre a endocrinologia e metabologia preocupando-se principalmente no combate à síndrome metabólica prioritariamente a sua prevenção considerada nos dias atuais o mal do século XXI quase sempre vinculada à obesidade no momento com níveis elevadíssimos em todo o mundo inclusive nos países em desenvolvimento como o Brasil caracteriza-se pela associação de fatores de risco para o ser humano alteração das gorduras sanguíneas hipertensão arterial hiperinsulinemia levando a diabetes tipo 2 e a elevação dos níveis de ácido úrico capazes de provocar alterações vasculares generalizadas responsáveis por doenças em vários locais do organismo rins coração cérebro etc tendo como consequência entre outras insuficiência renal infarto de miocardia e acidentes vasculares cerebrais todo esse trabalho desenvolvido inicialmente no embrião de sua atual clínica a estética multidisciplinar na rua jornalista Paulo Buitancur próximo ao hospital da restauração transferida em 2000 para as dependências de seu atual endereço na avenida Gamenor Magalhães também é concursado na residência médica da faculdade de ciências médicas clínica médica do hospital da restauração e endocrinologia do antigo INPS habilitado em cursos nacionais e internacionais destacando-se entre eles o de medicina interna promovido pela Universidade de Madrid na Espanha o de endocrinologia metabologia e gerontologia em Bucarestre na Romênia e o de AIDS em Paris professor e conferencista convidado para ministrar aulas e conferências para curso de pós-graduação médica e para congressos e jornadas e assistente de congressos no Brasil e no exterior sendo o último em Dubai de 2011 pertence a diversas sociedades médicas entre elas a Associação Médica Brasileira a Sociedade de Endocrinologia e Metabologia que lhe concedeu o título de especialista em endocrinologia e a Sociedade de Diabetologia em 1980 casou com Jacione Maria Oliveira que o acompanha para par em suas atividades na clínica estética multidisciplinar emprestando sua experiência profissional como secretária executiva de formação para a qualificação funcional do serviço colaborando efetivamente nesses 32 anos de convívio familiar com o sucesso profissional de Francisco portanto sentindo-se hoje também grande homenageada família ampliada com o nascimento de seus dois filhos Maria Carolina e Francisco Filho profissionais da área de saúde a primeira bióloga e fisioterapeuta e o segundo médico como pai e recentemente com a inclusão de seu gênero Adilson Martins Ribeiro e sua neta Letícia nascida há pouco mais de um ano filhos e neta mimadíssimos por Francisco merecendo cuidados extremados de pai e avô o que pude sempre comprovar de perto como amigo da família e pediatra deles Francisco você como poucos teve a honra de receber de Pernambuco três de suas mais importantes comendas do poder legislativo estadual o título de cidadão pernambucano do poder legislativo municipal o título de cidadão recifense e agora a medalha José Mariano através dos legítimos representantes do povo pernambucano e recifense deputados estaduais e vereadores honrarias com certeza na medida em que te orgulham intensamente também passarão a exigir de ti cada vez mais novos compromissos e novas responsabilidades traduzidas na mensagem contida na medalha que estás a receber aos que serviram o recife vilumbro nessa citação a expectativa da cidade em continuar contando com os teus serviços traduzidos em trabalho esforço e dedicação que hão de se reverter em benefício das pessoas aqui residentes ao assumir o ano passado o cargo de consul honorário da Áustria para Pernambuco Alagoas e Paraíba e pelo teu empenho nas tarefas já realizadas em tão pouco tempo principalmente junto à Universidade de Pernambuco que eu tenho testemunhado tentando o intercâmbio universitário entre aquele país e o nosso já se evidencia o claro entendimento que tem sobre tuas responsabilidades atuais atribuídas pelo povo de tua terra através dos seus representantes legais essas tuas iniciativas de estabelecer ligações estreitas com a República da Áustria pelas características apresentadas por aquele país certamente trarão frutos ao nosso Estado principalmente nesse momento atual quando Pernambuco atravessa um momento particularmente favorável propício ao seu crescimento e desenvolvimento socioeconômico a Áustria é país soberano com democracia parlamentar libertado da Alemanha após a Segunda Guerra Mundial tem dimensões de população semelhante às de Pernambuco pertence à comunidade europeia e é um dos dez países mais ricos do mundo com altíssimo padrão de vida e com décimo índice de desenvolvimento humano e DH mundial com uma pontuação maior que nove em uma escala de um a dez medido medido anualmente pela ONU esse índice anualmente pela ONU e caracterizado pelo montante de riqueza educação e expectativa de vida de um povo tem muito a nos oferecer nos mais variados segmentos do conhecimento humano seu desenvolvimento econômico diversificado tendo como pontos fortes a indústria e o turismo a ciência extremamente desenvolvida na medicina e psicologia fazendo-me lembrar do velho Freud considerada a terra dos artistas e cientistas além de produzir escritores famosos como Heine Maria Rio e Casca é terreno fértil Francisco que com toda certeza aproveitarás da melhor maneira possível para fortalecer os laços diplomáticos entre esse país e o Brasil com consequências positivas para ambos propiciando avanços nas áreas em que um poderá contribuir com o outro os nossos desejos no término dessa saudação são que todos os reconhecimentos recebidos por você ao longo de sua vida inclusive de hoje sejam de permanente motivação para alcançar novas conquistas sem mudar seu jeito peculiar de ser com sua alegria contagiante de viver sua permanente cordialidade e solidariedade para com todos principalmente os seus amigos Francisco saiba que os substantivos e adjetivos usados por você no tratamento com as pessoas em seu dia a dia como grande figura nobreza nobre príncipe etc cabem mais na pessoa que você é e com certeza sempre será meus parabéns amigo registrar a presença do professor Anchieta Vanderlei diretor presidente do colégio e faculdade ELO juiz André Guimarães representando o presidente do TJPE do ex-vereador João Alberto Vademir Guimarães fiscal federal Lamartine Holanda Júnior consul-geral da Almânia procurador Pedro Henrique Tales Castro consul da república de Malta confio do vereador Edmar de Oliveira para que faça a entrega da medalha do mérito José Mariano com respectiva diploma ao doutor Francisco Assis Ferreira da Silva E aí vai pregar Aplausos 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 Quero registrar a presença do ex-procurador desta casa senhor Edivalde Oliveira convido o homenageado que ocupe a tribuna e faça suas colocações Aplausos 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 O homem, ele tem o direito de nascer e, sobretudo, de viver. Mas, em cima de tudo isso, vem uma coisa forte, que é a sua emoção. E, para começar a falar minhas poucas palavras, quero agradecer à mesa o excelente senhor presidente e vereador Erivaldo da Silva, o nosso embaixador lórdico do Brasil, Esnapenha do Brasil, o príncipe João Regis, que falou, sou a minha pessoa, que eu fiquei aqui muito emocionado. Obrigado, que eu sei que é de coração, pela nossa história junto. Doutor Guido Corrêa, que também conhece parte da minha história. E o nosso vereador de Mar, um vencedor, um homem que saiu de Jaboatão com três mandatos e está no primeiro aqui e vai para o segundo, mostrando que realmente ele trabalha pelo povo e, agora, em especial, para Recife. Minhas senhoras, meus senhores, minha família e a minha mulher aqui presentes. E não posso lhe citar coisas importantes, como você viu o glamour da minha neta, Latícia, que fez minutos atrás. Para eu chegar aqui nessa tribuna e começar a enumerar palavras, eu não posso esquecer a brilhante exposição desse Lorde João Regis, que eu diria, aquilo não é um discurso, é um tratado eloquente. E eu fiquei agora, como eu devo continuar e falar depois dessa brilhante palestra. Eu sempre pensei a seguinte coisa. Primeiro, José Mariano. E eu comecei a sentir, como ele falou anteriormente, José Mariano nasceu em 1850. É a simbologia bonita, a simbologia das coincidências. Eu nasci em 1950, cem anos depois. O nosso Lorde José Mariano, este homem ablucionista, que ele pregava o que João falou, toda essa eloquência, todo esse tratado linguístico que ele abordou aqui. Ele era, sobretudo, o homem que pregava a liberdade. E eu quero, a partir de agora, vamos falar sobre a liberdade. E daí, quando eu segui a minha vida, eu fiquei somente a pensar o que é que eu poderia falar hoje aqui, nessa plateia forte, nessa plateia de pessoas que me conhecem intimamente e me conhecem também a minha história. O que é que eu pensei? Eu tinha que fazer essas analogias desde cem anos atrás. Hoje, eu estou aqui nesta casa, esta brilhante casa de José Mariano, e eu não poderia esquecer que o filho dele, Olegário Mariano, ele era o homem que mais escreveu e era considerado o poeta das cigarras. Mas para que essa palavra cigarras agora aqui nesse momento? Foi uma coisa muito simples. Porque a minha terra que eu nasci é a terra das cigarras, que eram os bruxos achais. Entre essas coincidências, me veio, para mim, a abordar esse sentimento dentro do meu coração, quando eu saí de areia com um ano de idade, da cidade de Buxachais, da cidade das cigarras, e vim com o meu pai, com o João Regi, falou muito brilhantemente, e fomos para o interior de Alagoas, e lá ele fez toda aquela história, lutou, fez sua atividade profissional na agricultura. E daí, a natureza trouxe alguns desastres, ele chegou a falecer, e eu tive que assumir a maior força que um jovem naquela época, eu tinha apenas 14 anos, 17 anos de idade, para assumir uma família, e isso é uma coisa assim muito complexa, que aqui neste momento, pessoas que fazem parte dessa mesa, desse auditório, está aqui as minhas primas, minhas tias, minha filha, pessoas que conhecem diretamente a minha história pessoal. E o que aconteceu? Eu vim para Recife, e Recife foi a cidade que eu tinha dentro do meu coração, porque Recife tinha um mar, eu sou do signo peixe, eu sempre faço filosofia, eu sempre uso a sequência da vida, não no nada, mas com sentimento e, sobretudo, amor. E daí, eu queria uma profissão, que era uma profissão ligada à simbologia que disse Zé Mariano, que ele foi um homem brilhante. Mas, como o doutor João Reggio falou, eu quero sempre voltar nesse grande homem, que na época, os escravos precisavam de guarda, e ele tinha na Rua do Cupim, onde ele fazia com que os escravos não sofressem, e isso é uma coisa muito importante, ele criando essa força da abolição, que ele foi o maior municionista dentro da nossa região, do nosso Estado. E, com isso, eu queria fazer uma profissão, comecei a analisar, as coisas não vinham no aleatório. Liberdade. Então, eu sou o médico, e nós como médicos, a gente liberta. Liberta o quê? As pessoas da doença. João estava falando há pouco, eu estava só analisando, como é que eu iria falar? Então, eu acho que a liberdade é uma coisa importante. Então, vamos fazer com o quê? Esse homem que hoje é patrono desta casa, esse homem que fez sua história, liberdando, e cada um da gente tem um pedaço desremareando dentro da gente mesmo, que é a liberdade. Eu, particularmente, faço essa liberdade para com a doença, libertar o paciente da doença, libertar da vida, libertar dos seus problemas pessoais, libertar daquilo que você não quer. Isso não deixa de ser uma liberdade. E essas coisas eu acho importantes. E daí, eu queria falar mais ainda desse acontecimento, porque o João Regis falou tanto sobre a minha pessoa, que eu fiquei sem nem falar mais, porque o que ele retrata foi aquilo que realmente aconteceu. E eu não posso deixar de citar, neste momento, pessoas que estão aqui presentes. Pessoas que fizeram da minha pessoa, vamos dizer assim, deram aquele empurrão, deram aquele take-off, deram aquela vontade para que eu chegasse onde eu estou. Está aqui o doutor Fernando Viana, meu professor, foi uma pessoa que o João Regis falou nos professores, que teve minha ajuda, está aqui presente, entendeu? Que ouça o doutor Tarsísio. E essas pessoas, foi realmente a estaca, a força que eu cheguei até agora. Depois, passei para fazer o quê? Construí minha família, a minha mulher, uma vencedora, onde a gente começou do zero e chegar, pelo menos, com a condição de uma vida diferenciada, com a minha neta, com o meu gerro, meu filho, que é médico, que hoje não está aqui presente, porque ele está de plantão fazendo curso fora. E com isso, eu fico mais do que emocionado. Saber que eu tenho hoje e agora, além de toda essa minha história aqui em cima dessa cidade, que é o meu amor por Recife, eu tenho um compromisso ainda maior de fazer com que essa cidade, que eu amo tanto, tenha ainda o prazer de desenvolver qualidades, como o cônsul da Áustria, que hoje eu sou, que também foi Recife que me deu o direito de fazê-lo, ser cônsul. E daí, quero dizer mais ainda, eu irei, se Deus quiser, neste ano agora, irei fazer um concerto em Áustria, aqui, um concerto, e para o ano, eu quero fazer, talvez trazer a Orquesta Sinfônica da Áustria aqui para Recife. E isso são projetos que a gente vai ter. E ser cônsul de uma entidade, de um grande país, está certo? É muito difícil, porque as embaixadas e o próprio país não dão verbo. Você tem que buscar, tem que correr, tem que ir atrás. É como o João falou, a Áustria é um país brilhante, é um país que tem dotado de uma qualificação fantástica. E o nosso Estado, o nosso país só tem que agradecer, em especial Recife, que é a minha terra. E eu digo sempre, Recife, a Veneza brasileira, mas Recife pode ser também a Viena brasileira, a Viena de Pernambuco. Porque a gente poderá fazer, com quem? Porque Recife tem também o sentimento da música. É outra coisa importante para a gente. E com isso, essa medalha que me foi entregue, eu fico a pensar, essa medalha, ela tem o pedaço de cada um. Eu quero dedicar essa medalha aos meus professores, em especial, ao meu professor Fernando Viana, à minha família, e como eu tinha dito anteriormente, liberdade, que coisa fantástica, liberdade. A minha netinha, você pega nela, ela faz, solta. e eu disse à minha mulher, ela já tem, com sempre liberdade, assumindo o seu caráter, sua personalidade. Também eu quero dedicar essa medalha a todo esse segmento da minha vida, da minha família, ao professor Fernando Viana, aos amigos, esta casa, e a vocês todos. E não quero mais, porque a emoção está amanhã dentro do meu coração, e dizer a vocês, obrigado. Recife, que me acolhe com tanta, com tanto sentimento, com tanto amor. E vou dizer mais uma vez, para encerrar, sem dúvidas, eu amo Recife. Muito obrigado. Parabéns a Edmar, vereador Edmar, por esse decreto, e parabéns ao doutor, doutor Francisco Assis Ferreira. Agradeço a presença de todos, convocando os senhores vereadores para a segunda-feira, reunião ordinária, no plenário desta casa, no horário regimental. E convido os presentes para um coquetel no Salão Nobre. Boa tarde. Obrigado. 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 E aí 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 E aí